de Paraná também no fogo. Virena também no fogo. Nós fizemos uma turnê agora em Rondônia. Essa da Chikungunha? Não, essa foi... Rolê da miséria. Eu vi atropelamento ao vivo. Eu vi atropelamento ao vivo. Atropelamento? Ao vivo. Ao vivo. Atropelamento ao vivo. Foi lindo, não foi? Foi lindo? Aonde? Em Giparaná, homi. Devei acima de avião, aí nosso primeiro show era em Giparaná. Tem que rodar cinco dias em Rondônia. E aí nós indo para o hotel com uma via rápida que vai dois carros, não tinha faixa de pedestre vem o caralho de uma veia atravessando a rua. Nossa. E nosso motorista é cego. Como cego? De um oi. Desse oi de cá. Não, ele era cego. Desse oi. Só esse oi dele era azul. Só esse. O outro era preto. É igual um Husky. Só um oi azul. Tipo o Husky Siberiano. E eu vi quando eu fui cumprimentar ele. Já viu na hora. Ele não vê nada. Ele só os dedinhos. Você vier por esse lado, não vê nenhum. E ele aqui, e aí eu... Cara, e eu ando na frente. Eu não ando atrás, hein, cara. Só na frente. Eu ando na frente. Não, mas eu boto o cinto aqui e eu vou aqui que eu vou cutucando o caboclo. E aí... E o zóio azul dirigindo. Só um. Só esse aqui. Do meu lado era azul. E ele dirigindo em guinho. Aí a gente acabou pra dar uns águas. Aí a gente chegou a gente pra andar. Ele falou, será que eu alcanço água? Tá bom. Ai, caralho. Nada. E ele não enxerga desse olho. Cadê a água? Ele não vê o retrovisor. Não, eu tô na frente. Não, eu tô na frente. Não, eu tô na água pela cima. É, é. Eu tô na água. Ele não enxerga, cara. Você tem que dar por dentro aqui. É, ó. Tampa esse olho aqui. Vê se você enxerga alguma coisa. Não dá que não dá. Você não enxerga nada. É estranho, né? E aí... Cara, e um trânsito intenso. E eu vi a véia atravessando a rua. Tipo, você era duas da tarde comendo a pamonha. A véia comendo a pamonha. E o zóio azul lá? E aí... Eu... Vai dar merda. Eu falei, cego? O quê? Eu falei... A véia? Uma véia! Aí ele... Eu tô vendo. Eu falei, agora não tá mais. Você tá olhando pra mim, ô filha da puta? E aí... Eu falei... E aí os carros foram freando e desviando. A véia atravessando de boa comendo a pamonha. De boa, de boa, de boa. E aí... E o cego freou o carro, segurou. E a véia tranquila. Atravessando. Na frente do nosso carro. Só que atrás vinha a moto. Nossa. A moto não tem visão por causa do carro. Uma lambada foi. Nossa, que coisa linda. Foi lindo, cara. Não, lindo não é. Pelao! Ui! Voou. Motoqueiro. Pamonha. Véia. Capacete. Caralho, vô. Bolsa. Tudo. Fale agora. Pamonha. Ele queria falar pamonha. Pamonha voou. Ela tava com medo. Uma pamonha, coitadinha. Parem do carro, desceu. Eu, meu chupa-pomba. O pessoal desceu. Eu falei, vamos ajudar esse caralho. Aí morreu a véia. Eu ficava assim, tava a véia. Só aquele montinho de véia no chão. Ela levantou. A véia levantou. Não, ela não levantou. Era um X-Man, a véia. Ela levantou. Desculpa, meu Deus. Não, ela não tá rindo. A véia, parece que tava com chikungunha. A véia também. Caralho. Zumbizão mesmo. Chegou igual você aqui. Chegou tudo torto. Levantou. A véia tirou a terra. Deu uns quatro passos. Catou a pamonha. E foi embora. Olhou, levou pro motoqueiro e falou. Filha da puta. Ainda teve esse ar todo ainda. O motoqueiro olhou e falou. Mãe. Mãe. Não era o... Pergunta o chupa-pupa, não. Não, não pode ser. Não, não, não. Aconteceu em chique. Para, né? Não, não, não. Mentira. Não, no cookie. Não, não, não. Ele tava comigo. Eu tô falando, é sério, cara. O cara atropelou a mãe comendo a pamonha. Não, não. Eu tô falando, é sério. O cara atropelou a mãe dele, velho. Não, se essa pessoa existir, eu queria conhecer. Não, ele não vai mentir. O outro tá com ele. Chupa-pupa, não tava mais eu, cara. Ele viu a véia e falou, mãe. Porque o cara atropelou a mãe, velho. Não faz sentido. Porra. Porra, cara. Como é que Deus entende isso? Por que Deus faz um negócio desse? Qual é a trollagem? Ele não entende, velho. Cara, que maldade essa velha fez o seu filho. Caralho, é muito ironia do destino. Quantas mil pessoas tem na cidade pra na hora atropelar a mãe? E o Emerson Ceará tá aqui pra contar. Não, ele tava lá pra ver. Ele tava na hora. Não, mas ele tá aqui contando. Ele tá relatando uma porra inacreditável. Não, sabe o que acontece? Não, e aí o problema é que nos meus vídeos, nos meus canalhos no YouTube, o pessoal sempre fala, porra, você mente, você mente. Cara, anda mais eu pra tu ver. A gente, não, eu só relato o que acontece. Sim. Você viaja a porra do Brasil inteiro, irmão. É que eu sou para-raio de... Tchau, tchau. Tchau.